E como uma bela temporada costuma trazer, tá rolando alguns problemas bem chatos de experiência de jogo que resultou até na mira sendo bloqueada, sabia dessa? Nesse vídeo eu vou te contar melhor essa história, além de te mostrar algumas mudanças secretinhas que a Ubisoft fez nessa temporada, e até novidades a respeito da bendita transferência de contas e crossplay do SID. Vem comigo que vai valer a pena, só não esquece de seguir a gente lá no Instagram também pra dar aquela fortalecida, hein? É rápido e ajuda pra caramba, pode confiar que vai valer a pena. Bora! Se você amou ou se você detestou a Operação Vector Glare, meu conselho é não jogue o game, pelo menos não por enquanto. Se você for do console, especialmente, tá rolando alguns bugzinhos chatos que podem e vão prejudicar a sua MD-10. Então vamos por ordem. Começando pelo PC, com o modo streamer existe uma falha onde no menu, e até às vezes, dentro da partida também, os nomes eles deixam de ficar ocultos e voltam um round depois. E isso é extremamente chato, porque se tiver algum jogador do outro time vem da sua live desconfiando que tá na mesma partida que você, se aparecer os nicks que tão na sua partida ele vai matar a charada e começar aquela atelação maravilhosa, então né? Nos consoles a parada é um pouquinho mais chata. Isso porque voltaram a acontecer os problemas de áudio todo estranho e alguns efeitos sonoros faltando. Eu até cheguei a ver que o áudio do novo mapa do TDM tá todo cagado também, enfim. A Ubisoft ao menos já se pronunciou confirmando a correção pra esse problema dos áudios pra essa semana agora, e talvez já saia amanhã mesmo, na quarta-feira, ou talvez até hoje mesmo na hora que tá saindo esse vídeo. E a respeito do problema do modo streamer, os devs já estão procurando uma solução pra esse bug. E de maneira geral existe mais um grande problema que causou até o bloqueio da mira. Pois é, semana passada foi lançado um anúncio dizendo que em todo o circuito profissional está proibido usar a mira. Isso porque existe um exploit com os espelhos negros que tá permitindo os players matarem os jogadores através do reforço com uma C4, mano, olha isso. Então pra evitar que algum pró engraçadinho tente usufruir disso, a mira está bloqueada no profissional, mas nas ranqueadas não. Seria mais inteligente bloquear ela igual fizeram no passado várias vezes com a Clash, né? Mas enfim. Todos esses problemas devem ser corrigidos na atualização 2.1 que sai essa semana aparentemente, então vamos ficar de olho. Só que nem tudo é coisa ruim. Com o lançamento da Operação Vector Glare semana passada, a Ubisoft mudou algumas coisinhas no jogo que são importantes. Pra começar eles reativaram um ponto na integridade do jogo que impede tiros através dos escudos, porque pra quem não viu no PC tinha uma galera cheitando que tava conseguindo varar o escudo do Montagne, do Blitz e até da Clash como se fossem escudos invisíveis, sabe? Então agora pelo menos os cheats da rapaziada por enquanto não podem fazer isso mais. Outra novidade tá e também não tá relacionada com o anti-cheat. Agora o modo replay foi melhorado e uma das novidades é que o replay não segue automaticamente para o próximo round quando o anterior acaba. Antigamente o round acabava e já seguia direto pra próxima rodada, e agora não mais. Você pode decidir quando quer ir pro próximo round se você quer voltar e rever o round atual de novo. E o que isso tem a ver com o anti-cheat, vocês vão entender melhor no próximo vídeo. Outras mudanças incluem ajustes nas texturas da barreira Kila da Azami, que agora tá mais brilhante parece. Nos pacotes da loja que agora estão com um visual novo e com o problema de não aparecer o fundo de card do pacotes corrigido finalmente. Inclusive nessa semana deve chegar as skins do Tier 2 do R6 Share, então dá uma olhada aí que vai valer a pena. Além do mais, agora existe um bônus novo que você recebe ao pegar os inimigos pelas costinhas. Então matando alguém na faquinha por trás aparece em inglês o bônus Peekaboo e mais 20 pontos pra você. E o maior easter egg era a skin 3D do nível 100 do Passe Premium. Essa skin lendária da UMP tem um leitor ali na parte de trás que em game você quase não vai conseguir ver o que tá escrito. Mas no vídeo do Passe de Batalha dá pra ler as seguintes informações. Análise de unidade. Um recruta, fator de baixo risco. Cinco recrutas, fator de alto risco. Ash e Elisa correm, fator de alto risco, sem hit registration na cabeça. Caveira, tainá pereira, fator de risco extremo. Anotações que fazem referências ao rush dos recrutas, onde um recruta é tranquilo, mas agora cinco? Eita. A Ash pelo meme de não ter hitbox na cabeça. E a caveira por ser simplesmente sinistra. Detalhes legais, né? Seria legal ter uma animação de inspeção própria dessa skin pra gente ver o restante das anotações na Armin do Ubisoft. Conselho. Outra novidade é o pacote LGBTQI a mais da USA, que faz parte do programa de caridade Sixth Garden. O pacote já está disponível custando 1.200 créditos R6, te beneficiando com um traje brabíssimo da organização que luta pelos direitos da comunidade LGBT, e junto adiciona um fundo de card com a bandeira LGBT também. Além, claro, de um amuletinho do programa que você não vai usar, porque já tá disponível o amuleto do canal GC Gamer e você não vai dar bobeira, né? O pacote não inclui skin de Armin, felizmente, mas se você quiser um fundo de card maneiro, tá aí a oportunidade. E respondendo finalmente as perguntas incansáveis a respeito do crossplay, parece que agora temos uma data certa pra ele chegar. De acordo com uma das respostas dadas pelo perfil oficial do jogo no Twitter recentemente, o crossplay entre os consoles e a transferência de contas entre todas as plataformas chega em dezembro na temporada 4. Eu sei, a Ubisoft já tinha confirmado isso pelo roadmap oficial em fevereiro, eu já fiz até um vídeo aqui no canal explicando porque essas duas novidades foram adiadas e o vídeo tá aí acima caso você perdeu. Mas no meio de tantos adiamentos e adiamentos, ser confirmada mais uma vez essa data de lançamento gera aquele sentimento de que pelo menos isso eles estão com uma data pronta. Até porque o perfil oficial só responde algo que já é conhecido quando ele tem 100% de certeza daquilo. As respostas do perfil oficial sempre são muito bem calculadas pra não deixar vazar nada ou gerar hype à toa. E vale lembrar que essa data de dezembro é bem incrível, tá rapaziada? Até porque depois do Extraction a Ubisoft pegou o conhecimento necessário pra criar essas novidades pro Seed. Até porque lá no Extraction essas novidades funcionam super bem, então tá tudo certo pra trazer pro Seed. Sem contar que o crossplay e a transferência de contas foi adiada por um motivo de qualidade de vida. Essas novidades poderiam ter sido liberadas agora em março, mas daí os devs teriam que removê-la depois pra refazê-la. E muita gente poderia perder skins e dados preciosos das contas, já pensou? Então na dúvida é melhor que demore um pouco mais do que alguém perder uma geleira, por exemplo. De qualquer forma, no meio de tantos adiamentos, dezembro é a data oficial de quando chega talvez as novidades mais esperadas do Seed pra esse ano. E essas duas últimas temporadas, inclusive, elas estão vindo bem forte. Mas e se a gente comentar melhor durante essa semana nos vídeos futuros? Já comenta aí abaixo se você tá ansioso pra essas novidades chegarem e se você gostou dos segredos da temporada e do conteúdo apresentado aqui. Comenta aí abaixo que a sua opinião é mais do que bem-vinda pra mim. Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me dar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo do canal de dezembro pra vocês. Espero muito poder contar a sua presença no meu próximo vídeo e... Até mais, galera. Tchau, tchau.